o vídeo para vocês antes lembrando para vocês aí quem quiser ajudar o servidor link tá aí no Padrim pegar um Vip ajudar o canal ajudar o servidor para gente conseguir manter o servidor aí 30 esvote 60 Hertz top de linha então tá fazendo mapa básico de semana fim de semana quando eu vou dar uma mudada nele botar um mix multi mas deve ser se escorre não joga essa porra deve ser esse para de ficar guardando SSD para aquela bosta do Beto Grande logo compre SSD maior meu filho ou excluindo a porra do jogo para jogar aquela merda cheia de hack lá de chinês comedor de cachorro então ajuda aí por outro safado deus no Facebook Instagram Twitter fotos maravilhosas no Instagram que você nunca viu na sua vida igual um beijo para vocês Davi um salve para você Davi meu conterrênico Espírito Santo hoje vou jogar de M4 Clemozinha P443 não tem outra outra pistola vamos deixar nego nego bravo eu pego bravo vou pegar aqui ninguém pegou pego né opa mata não viado mata não seu porra opa tem nego lá tem não tem não tem não cadê aparece aí M4 vai cantar no lombo desses meninos porra cadê deixa eu entrar aqui não entrar aqui né cuba do bumbum do bumbum aqui meu por não é melhor do bumbum de ir para cá muito por topo junto vai dando não vai dar certo o bumbum do 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 Estão pegando aonde? Não estou nem para ver de onde pegaram Acabou que está caindo ali Acabou que está passando aqui em baixo Opa! O cara caiu ali O cara caiu Sai dai! Opa! Guiz entomou em Opa! Estourei o cu do outro Eu me mato mas ninguém vai dar facada em mim hoje não Eu me mato mas ninguém vai fazer isso Seus Cusão Deixa eu arrumar meu canto aqui de novo Opa! É aqui É aqui Estou com suas balas aqui Vem! Pega logo! Opa! 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 Pelo amor de Deus! Olha lá o caboclo lá Opa! 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 Malacabado Malacabado Vai! Vai! Fica ai! Fica ai! Fica ai! Fica ai! Betinho! Vai! Vai! Entra na casinha ai! Senão você vai tomar uma baleta! Baleta em la cabeça! Tá em choque! Ele tá em choque! Ele tá em choque! Olha lá! 44 dias! Tá em choque! Quero ver vim ali ó! Bota a cabeça! Bala tá indo! Só pra confirmar! Opa! Thiago já caiu hein! Thiago já caiu! Puta! Reviveram esse corno! Caboclo lá hein! Nem pra dar um tiro nele também hein! Porra meu querido! Opa! E aí Guizinho! Muito obrigado viu! Bota o selo de qualidade aí ó! Selo de... Selo qualidade, fidelidade, claymore, tabajaras! Porra! Tô tomando esse tiro de sniper da onde meu irmão! O cara tá lá! Vem pra querer vim aqui! Aqui está a munição! E vai ter como vim por aqui também? Vou dar a volta hein! Usando a sabedoria! Opa! Nego aqui hein! Pega a porra da munição! Ó! Pegaram hein! Aqui! O Thiago tá lá em cima hein! Pó erganho! Vamos ver se eu consigo pegar aquele lixo lá hein! Olha lá! Tá de pó erganho! Só não sei da onde que ele tá atirando! Vamos ver se eu consigo pegar aquele cotoco! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Opa! Levaram ele! Levaram o lecotoco! Levaram o cotocão! Aqui! Aqui papai! Meu Deus! O cara fica abaixando! Pra que ele fica abaixando e levantando meu querido? Acabou que ele fica abaixando meu querido! Acabou que tava em line! Bota a cara aí de novo! Meu Deus! Opa! O game ouve pra ele! Toma Thiago! Game 4 pra você meu querido! Aqui o dedinho de Siririca tá em dia! Confere! Confere Thiago! Puta que pariu! Se eu acerto esse tiro! Se eu acerto aquele tiro! Nego do Jacka Verme jogando de E.K. Pelo amor de Deus Loreto! Tem vergonha classe não meu querido! Bota essa tag aí de Burg! Escreve órfão alguma coisa aí! Mas isso aí não te merece não! Verme de E.K. não dá porra! Já tomou na cabeça! Já tomou na cabeça! Já tomou na cabeça! Já tomou na cabeça! Que isso? Aqui está munição! Ah, olha só! Isso! Toma! Seu lixo! Toma lixo! Desga o lixo! Botou, pô! Vou botar a Clemoria aqui dentro Ae, pô! Ih, ta vindo! MP443 é foda! Cadê? Ae, sai pra lá! Ia pegar na faca ainda! Olha só! Tá escondido ainda o GK! Meu Deus! Loreto, que vergonha! Vai passar uma vergonha em rede nacional agora com essa GK na mão! Velha homem de cara não! Ele não vai ter coragem de botar a cabeça não! Opa! 74 de assist! Coisa maravilhosa! Coisa maravilhosa! Nossa, achei que não acabou, claro! Tomou, hein! Tomou, hein! Rapazinho lá em cima! Olha lá! Tá outro lá! Olha só quanto negro de Power Gun lá! Meu amigo! Vou ter que fazer agora uma coisa magabelhosa! Cadê? Espantar com esse pombo lá! Vai, fica ai seus lixo! Fica! Quero ver ficar ai seus filhotes de jacaré! Quero ver ficar lá em cima! Vai! Vai! Vai, fica ai! O nego está atrás de mim será? Eu acho que é nego atrás de mim já, hein! O nego está atrás de mim! Ele já me descobriu hein Descobrir hein Essa porra desse robôzinho aí Pedote de jacaré Aqui em cima Eles conseguem pegar os caboclo de força ali Olha o caboclo tá ali Sai daí jacaré Alguma coisa eu fiz cara Ai pega ali Era tudo inimigo ainda Meu Deus do céu Então eu nasci na corja dos leões No covil Covil de cobras Pelo amor de Deus 40 milhões ali Aqueles caras de parar deitadinho agora Pararam 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 Opa O nego tá atirando aonde Quero ver você ficar aí agora Ah é mata não Aí fodeu Ah é caramba Nunca vi essa arma hein Porra Nunca vi essa arma Arma nova Arma nova Vou educar esse porra aqui De maresleg Vou educar de maresleg O cara tem que passar É vergonha Aí ó Você ia morrer aí filho Você ia morrer de perna de Maria Você ia morrer de perna de Maria Pra largar de ser besta Se eu tivesse mira Você tinha morrido Puta que pariu Olha nas costas ali Meu querido Ainda foi Ainda Espotei Ainda Nelson Nelson Vou ter que botar minha claymã de novo Eu tô aqui galera Não é pra fazer KD não tá Antes que você saia assim Ah não tá matando Eu tô aqui é pra fazer raiva nos outros mesmo Tem dia que eu faço KD Mas o objetivo aqui não era fazer KD É fazer raiva mesmo Será que eu não consigo pegar o caboclo aqui Imagina Se eu acerto esse tiro Que tiro foi esse? Tem nego aqui em algum lugar Vou tomar as costas que eu tô sem claymã Puta que pariu Dez de vida Dez de vida Se tivesse com outra arma Eu tinha tomado no rabo Alguizem Você também AEK Aí não dá Vou botar minha claymãzinha aqui Esponho Não dá Nós estamos ganhando ainda Esse time ficou topado E aí Dezo Toma janta, toma mais um noob, então vamos recolhendo agora, vamos só recolhendo. Toma, poderia estar matando, poderia estar roubando, mas estou usando só uma power gun, opa e uma clima, fantástico, pega alfafa ai, alfafa, meu Deus do céu, tá do que ele? A EK, está certo, esse está jogando fino, eu de M4 estou matando mais que esse povo de EK, aí é para cair o Furiko da Bonda, meu Deus do céu. Vem cá, vem, olha ele faquinha, vem, olha ele faquinha, vem, olha ele faquinha, vem, isso, vai revive o cara ai, foi na facada, revive o cara ai, revive? Se ele fizer isso ai, dizem, ah, pão, chega, sei lá, tentar reviver o cara, ele está aqui ó, ele vai tentar pular aqui, está tentando dar voltinha em mim, Olha, pulou outro, vai tentar dar voltinha, só que tem clima aqui também. Aí ele não vai conseguir, olha, Opa, cadê esse rapazinho, está lá em cima o rapazinho? Quase, 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 porra, como é que não, não, não deu nada para mim? Olha, é do boom, de ae-k também é do boom, meu Deus, é M4 versus ae-k field. Toma, vem, vem de ae-k, vem, aqui ó, lixudo, ae-k field versus M4, do dedinho de siriri que está em dia, venha você comprovar, delícia, porra. Os rapazinhos, aqui ó, estoura essa porra dessa... Cadê? Pega ai, irmão. Pegou ele, pegou ele. Ai, cadê minha claymore, não botei minha claymore não. Pelo amor de Deus, não botei minha claymore ali. Só tem, fantasticamente, ae-k field. Puta, aí fodeu, aí fodeu agora. Estou no mato sem cachorro. Estou no mato sem cachorro, estão pegando ali. Estou no mato sem cachorro. Fodeu, aí fodeu. Aí, fodeu, aí. Sabia. Acabou que ficou marcando ali, porra, atraindo a tensão. Lá de sniper, dando tiro para o alto. Aí, fodeu. Ah! Pela Power Gun Tiago! Power Gun! Meu Deus do Céu! É muito lixo! Olha lá, o time não pega a bandeira do outro time não, é porque fica assim ó! Eu sou não educado nesses meninos! Eu sou não educado! Opa, ele ia pegar na faca, ele ia não! Não morreu? Toma! Corre não rapaz, corre não! Aqui é milianos! Aqui é milianos! Corre! Logo eu! The Monster of Vermouth! Vai querer fazer malandragem comigo? Olha! O tiro não pega não! Olha lá! O tiro não pega! É isso mesmo produção? Ai que vergonha porra! A porra do meu time não pega! Olha lá! É isso aí! Eu errei mesmo! Deitou! Aí fica fácil! Nunca deite! Crianças! Deitou! Dia hil accessibility alí. Ai ai ai! Olha o cara ali da EMR. Meu Deus do Céu! Ai 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 ai! Ai é para cair o furigo da bunda! Abram Lincoln, Abram Lincoln, você está preso, Abram Lincoln? Ah, não, eu só queria botar uma clemozinha ali, olha lá, a Ekafield, no sapo onde vai, pula com uma perereca, vai cair na minha clemore ainda, meu Deus do céu. Não chama a atenção não, queridão. Ah, bota a cabecinha aí, bota. Meu Deus do céu, o cara veio só para roubar minha pilha, olha isso. Esse entra em choque. Entrou em choques. Ah, é, o cara está vindo. O cara está vindo. Olha lá, falei, o cara está vindo. Olha lá, falei, o cara está vindo. O cara estava aí, não acreditou? O cara pulou de novo. O cara viu o clemó, falou, iiii, fodeu. O safadeus apareceu. É isso aí mesmo. Olha lá, o pulga está bravo, pulga está bravo. Opa. Hum, vai vir nega aqui. Estou sentindo essa... Deixa eu matar, hein, filho. O outro está lá em cima, hein. Vem cá, porra. Corre não, camarada. Porra. Está trabalho, está correndo atrás. Trabalho, porra. Aí, cansa, cansa, cansa. Cadê? Cadê? Ajuda, me iluminação ainda. Opa, tem um fotoco aqui, hein. Estava mirando aqui, hein. Está vindo de cima, hein. Está chovendo, bosts. Acabou que está vindo aqui, ó. Opa. Ah, bravo. Esse lugar é o fino do fino do fino. Não, não, não. Cadê? Ah, olha só que bicho vagabundo. Cadê o cara do meu time que estava ali? Botei, botei, botei tudo ali. Vai, corno. Aqui está a munição. Meu Deus do céu. Oito de vida. A bala ia acabar. Oito de vida porque a bala ia acabar. Essa M4 está vendo? Se souber jogar, não sei não, hein. Isso é porque eu não sei jogar de M4. Se soubesse, meu amigo. Se soubesse... Olha lá. Ainda está reclamando. Olha isso, velho. Que risco. Errou tudo! Beijo para vocês. Seriricada, seriricada. Comeu. Eu não posso... Cuau! Se soubesse, me dá um para o que for a varipada. Pastor! Tome... Eu não acho curioso... Tomei... Eu não sei...